E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de Linkin Park e o efeito Numb. Essa música definitivamente é a música de assinatura de Linkin Park. Qualquer pessoa de qualquer geração que escuta três segundos dessa música já sabe que essa música é deles, que pertence ao álbum Meteora e que fez parte da sua vida em algum momento, tá? Hoje a gente vai discutir exatamente isso. Vamos discutir a história da música, como essa música foi concebida. Vamos discutir esse impacto que ela teve no público, como ela se construiu como uma das músicas mais importantes até hoje. Fica comigo que eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito edificante pra você. E se você é fã de Linkin Park, vai ser bom pra você ter aquela memória nostálgica relacionada a essa música. Antes da gente começar, é o seguinte. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Antes da gente chegar de verdade em Nambi, vamos entender um pouco da carreira do Linkin Park até aquele momento que eles se estabeleceram como essa grande banda de nu metal e como eles construíram a carreira deles até que Nambi se tornasse o hit, a assinatura deles. É importante a gente falar isso porque essa evolução toda reverberou no sucesso do disco Meteora, assim como no sucesso de Nambi. A carreira do Linkin Park começa com o lançamento do álbum de estreia deles lá nos anos 2000, no mês de outubro, o disco Hybrid Theory. Esse álbum foi uma das marcas dos anos 2000. Esse álbum aí, pra quem cresceu nessa época, quem teve assim, a sua adolescência nessa época, vai saber do que eu tô falando. Esse álbum foi simplesmente um fenômeno estratosférico. Hybrid Theory marcou quatro grandes singles. One Step Closer, Crawling, Paper Cut e In The End. Essa talvez sendo a música mais famosa do Hybrid Theory. Uma curiosidade é que esse álbum só alcançou o número 2 na Billboard. Ele não foi primeiro lugar, só que ele conseguiu se tornar o álbum de estreia mais importante do século XXI. Então, assim, foi o disco de estreia que mais vendeu, que fez o sucesso mais astronômico naquele momento. Ah, mas onde que isso daí começa de verdade a reverberar em Nambi, né? Já que Nambi foi lançada três anos depois. Tudo começa na turnê que eles fizeram, Ozzy Fest, que era aquele festival promovido pelo Ozzy Osbourne, né? Em que eles estavam tocando. E no ônibus da turnê, eles começaram a tirar algumas faixas ali, que eles começaram a fazer os samples, né? De guitarra do que ia virar músicas futuras. E uma coisa é que, basicamente, os maiores samples que eles usaram no disco Meteora surgiram nesse período que eles estavam dentro do ônibus da turnê. Porque é importante a gente salientar o seguinte, o Meteora, ele começou a ser gravado de verdade, ele começou a tomar seu corpo musical só em 2002. Em 2001, eles estavam fazendo meio que, assim, os demos das faixas. Eles não estavam realmente fazendo o material que viria a ser o produto final do álbum. Eles estavam em processo de criação, vamos dizer assim. Inclusive, foi nesse ônibus aí que surgiu Somewhere I Be Long, uma das músicas mais amadas pelo público do álbum Meteora. Nesse período aí que eles participaram desse festival, de que eles fizeram a Hybrid Theory World Tour, quando eles fizeram aquela outra turnê que veio depois da Hybrid Theory, né? Num período ali de oito meses, eles gravaram mais de 80 demos para o que veio a ser o Meteora. Então, assim, eles tinham muito material para a expectativa do público. Eles fizeram esse novo álbum, Meteora, a partir de abril de 2002 até dezembro de 2002, no mesmo estúdio de gravação que foi o NRG, em North Hollywood, lá na Califórnia. E uma coisa que é bem importante da gente salientar, muitos fãs do Linkin acreditam que o disco Meteora é o sucessor do álbum Hybrid Theory no aspecto de sequência, né? Tipo, a mesma narrativa, essas coisas, porque o álbum meio que mantém aquele gênero principal deles, que foi o New Metal, que eles fizeram entre esses dois primeiros álbuns, muito de forma marcante, porque no terceiro álbum eles já mudaram um pouco o gênero musical deles. Então, essa perspectiva na cabeça dos fãs é muito forte, de que o álbum é uma sequência um do outro. Em março de 2003, o Mike fez um faixa-faixa do Meteora, em que ele estava comentando o que cada música representava no álbum, até que ele chegou na faixa Nambi, que veio a ser a última faixa do álbum. Ele disse, A última música é Nambi, que começa com um belo gancho de teclado. Acho que foi uma boa maneira de terminar o álbum, porque meio que resume tudo do universo do que o Meteora é. É muito reconhecível como algo que é realmente o nosso som, porém tem um clima que só o disco Meteora possui. Quando você ouvir, poderá facilmente reconhecê-lo como uma música marcante de Linkin Park. Mas, obviamente, toda a atmosfera pertence ao álbum Meteora. Obviamente, esse novo grupo de músicas tem uma forma e tom delas, e suas letras e escritas compostas também possuem seus próprios corpos. Mais ou menos sobre aqueles momentos em que você não tem mais sentimento, ou simplesmente não se importa com a sua vida. É quase uma exaustão. É, na verdade, como nos sentimos no final da turnê do último álbum. E no próprio booklet do álbum tem uma reviewzinha, vamos dizer assim, de como a música Nambi nasceu. E lá no booklet está escrito que a música foi concebida uma semana antes de verdade deles começarem a gravar o disco Meteora, e que essa música surgiu a partir do gancho que ela tem ali no começo dela, e que foi muito fácil compor essa música. Que era uma coisa que parecia, assim, que já estava pré-preparada para acontecer na vida deles, e aquela música nascer ali naquele momento de composição. Nambi tem sido a música assinatura deles desde quando eles começaram o ciclo musical do disco Meteora. Essa música nunca saiu de nenhuma turnê deles. A primeira vez que essa música foi tocada para o público foi durante a Summer Sanitarium Tour, de 2003, do Metallica, quando eles estavam fazendo shows ali. E, assim, a recepção do público foi imediata, do tanto que eles gostaram daquela faixa. Uma coisa que é importante a gente dizer, naquele ponto, quando eles fizeram a apresentação pela primeira vez dessa música, eles só apresentaram por uma, vamos dizer assim, forçadinha que a gravadora deu. porque, até aquele ponto, a música não tinha sido single ainda. Então, como a gravadora queria fazer esse teste das águas para saber como o pessoal absorveria se aquela música fosse o terceiro single, eles começaram a tocar essa música e a recepção foi imediatamente positiva. Então, a gravadora viu que era a música certa e tacaram como terceiro single do álbum em outubro de 2003. Eles gravaram o videoclipe na República Tcheca, lá numa catedral, inclusive na cidade de Praga. O vídeo acompanha os problemas domésticos e sociais enfrentados durante um dia na vida de uma jovem estudante impopular. A menina, claramente, a gente percebe no videoclipe que ela tem o sonho de ser artista. Então, ela passa muito tempo desenhando. E ela é sempre muito ridicularizada por essa atitude dela. Ela é repreendida por professores. Acho que todo mundo, em certo ponto, assim, que, vamos dizer, é mais diferente, a gente passou por esse tipo de coisa. Então, talvez seja por isso que essa música tanto fez parte da nossa vida, porque ela representou muito o que era o jovem diferente dos anos 2000. Falo isso por experiência própria. Essa música se tornou uma das faixas mais aclamadas pela crítica do Linkin Park Ever. Bem como também uma das músicas comercialmente mais bem-sucedidas deles. A música conseguiu alcançar a 11ª posição na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos em 24 de fevereiro de 2004. E passou 3 semanas no topo das faixas rock mainstream e 12 semanas nas faixas de rock moderno. Nambi foi o 33º single com o melhor desempenho na Billboard Hot 100 durante 2004 e foi listado como 15º lugar na parada de final da década de canções alternativas. Até junho de 2014, essa música tinha vendido 2 milhões e 36 mil singles apenas dentro dos Estados Unidos. E nos dias de hoje, já conseguiu passar de mais de 4 milhões. Essa música tem algumas curiosidades, né? Porque, tipo assim, ela furou a bolha somente de ser consumida por pessoas do universo do rock, como eu disse lá no começo do vídeo. Um exemplo disso é a própria Nicki Minaj, rapper, fazendo o sample dessa música aí numa das faixas que ela apresentou na mixtape dela de 2007. Outra coisa curiosa também foi em um momento que Nambi toca por alguns segundos apenas durante uma apresentação, vamos dizer assim, de um hino nacional. Foi um surto. E tudo bem, a música é um hino? A música é um hino. Mas foi um surto. Ela foi tocada no lugar do hino nacional de Malta durante o Amistoso de Malta contra a Eslováquia em 4 de setembro de 2014. Outra curiosidade é que em novembro de 2018, essa música se tornou o primeiro vídeo da banda a atingir mais de 1 bilhão de visualizações em seu canal do YouTube. Então a gente percebe assim, até os dias atuais, como essa música conseguiu ser revigorada entre os públicos, né? Afinal de contas, é uma música de 2003. A gente tem duas novas gerações desde 2003 de público. E assim, a gente teve uma queda, uma volta de aumento do rock. A gente teve muita concorrência surgindo para o Linkin Park em determinado ponto, quando, vamos dizer assim, o pop-punk explodiu. Mas eles sempre tiveram o destaque da identidade musical deles e da arte deles predominante em todas as gerações que foram passando. Eles conseguiram escrever a sua história, não apenas através de Nambi, mas através de outros hits que eles conseguiram emplacar nos álbuns seguintes, né? Então, assim, essa música segue até hoje aí, três gerações depois, sendo uma das mais amadas pelo público, tá bom? Então, essa aí é a história efeito Nambi, falamos de Linkin Park. Se vocês querem mais vídeos deles aqui no canal, comenta aqui embaixo sobre o que vocês querem que eu fale deles, que vai ser um prazer trazer aqui para vocês. Eu gosto muito do disco Meteora, então, assim, se esse vídeo aqui for bem, eu posso até fazer um especial só sobre Meteora, que vale muito a pena. É um disco muito maravilhoso. E se você nunca escutou esse disco do Linkin Park, e apenas é familiarizado com o Nambi, dê uma oportunidade para ouvir não somente esse álbum, mas também o primeiro álbum deles, que é essa entrada deles no mainstream com esse New Metal, tá bom? Ó, um mega beijo, e a gente se vê no próximo vídeo nosso. É isso.